Fala galera, beleza? Mais um vídeo para o nosso canal e hoje chegou o grande dia, nós vamos fazer o nosso fogãozinho a lenha. Kelly, que é meu cameraman, tá ansiosa Kelly? Bastante. Será que vai dar certo? Vai sim. Olha só galera, chegou aqui os nossos produtos, a gente adquiriu um bloco refratário, vou mostrar mais pertinho para vocês. Eu preferi utilizar esse bloco pessoal, porque ele é um bloco de alta temperatura, então ele aguenta bastante quentura, ele não racha conforme a temperatura. E aí eu optei por essa opção, que ele já é ideal para churrasqueira e também para forno fogão a lenha. Ó, também comprei essas placas para poder revestir, é praticamente a mesma medida, só que essa aqui é mais fina e a outra mais grossa, tá? E também eu comprei essa quarta solite, né? Refratário, que também serve para assentamento e rejuntamento. Eu já mostrei acho que para vocês em algum vídeo, isso aqui vai ser a nossa saída de fumaça, né? Do fogão a lenha. A gente comprou três, mas pode ser que eu acho que duas já dê certo. E aqui, chega mais perto, Kelly. Aqui é a nossa forma, é onde vai ficar aí as panelas em cima, onde as panelas vão ficar em cima aqui do fogão a lenha, tá? Então nós vamos fazer aqui a massa, tá? Eu nunca tinha feito, né? Nunca tinha utilizado esse produto, vamos ver se vai dar certo. E vocês vão acompanhando aqui no nosso canal. E também eu comprei essa desempinadeira, né? Que serve para poder assentar os tijolinhos. Então vamos lá, vamos dar continuidade, vamos fazer esse fogãozinho a lenha. E nós vamos comer uma comida deliciosa, né? Isso, Kelly? É, qual é a comida que nós vamos comer daí, né? Eu não sei, feijoada? É. Então vamos lá, galera, vamos arrepiar que esse fogãozinho a lenha tem que sair. Eu comecei a separar aqui alguns blocos, né? A gente fez aqui, montamos a estrutura. E o que a gente vai fazer é o seguinte, pessoal. Eu preferi fazer aqui uma camada dessa placa mais fina, para poder ela reter a quentura. Porque se a gente fizer direto aqui no nosso concreto, aqui nessa bancada, aí pode ser que racha, entendeu? Aí a gente preferiu fazer essa base aqui, né? Ainda a gente vai colocar a massa ainda, só coloquei aqui para fazer mesmo a moldura, o formato. E aí a gente vai estar levantando aqui as paredinhas, né? Do fogão a lenha. Agora aqui na parte de trás, eu até separei algumas peças aqui. A gente vai estar utilizando esse bloco também. Eu vou revestir ele com esse daqui, para poder ele não... Pode ser que ele não suporte a quentura, tá? Para poder proteger mesmo. Porque faltou o bloco, não teve bloco suficiente. Acho que eu comprei pouco. E aí eu vou colocar ele aqui, depois que do lado eu coloco essa placa para poder reter a quentura. Então vocês vão acompanhando, tá pessoal? Então agora nós vamos fazer aqui essa massa, para poder dar continuidade, tá? Vai ser aqui, nesse formato aqui, né? Do jeito que a gente já fez aqui. Pessoal, a gente vai utilizar aqui esse balde, para poder fazer a nossa massa. E essa massa aqui, ela tem 5 quilos. Segundo o fornecedor, né? O fabricante. Primeiro nós colocamos aqui a massa. E agora vamos colocar a água. Eu peguei aqui um frasco de leite, tá? Esse frasco aqui tem 1 litro. E eu coloquei a metade, né? Para dar 500 ml. E nós vamos colocar aqui, juntamente com a massa. Eu não sei se estou fazendo da maneira correta. Primeira vez que eu vou utilizar esse tipo de massa. Então vamos mexer aqui. Se eu estiver fazendo errado, pessoal, me perdoe. Pode deixar nos comentários aí. Vamos mexendo aqui então. Eu acho que agora ficou no ponto ideal. Pode até ser, pessoal, que não dê para a gente assentar tudo. Eu estou achando muito pouca massa. Não sei se ela rende, né? Então vamos tentar aqui, vamos ver se vai dar certo. Nunca tinha utilizado, pessoal. Nunca sentei tijolo. Esses tijolinhos, aliás. Eu já sentei blocos. Vamos ver se... Se é assim que... Faz. Sentei esse primeiro bloco. Parece que já ficou legal aqui. Não estou utilizando plumo, nível, tá? Estou fazendo tudo a olho. Mas eu acho que vai ficar bem legal. Primeira vez que eu estou fazendo isso. E vocês vão acompanhando. Fica até o finalzinho do vídeo que a gente vai fazer comida aqui nesse fogão a lenha, tá, pessoal? Claro que eu vou deixar a massa secar. Aqui, para mim, vai demorar uns três a quatro dias. Para vocês vai ser um piscar de olhos. Vamos dar continuidade. Já coloquei essa daqui. Agora vamos colocar essas outras. E já já eu volto com vocês, depois que eu colocar a massa em todos esses tijolinhos. Agora sim, primeira etapa concluída. Coloquei aqui as placas na parte de baixo. Para poder reter a quentura, né? Para não passar aqui para a nossa mesa. Já está tudo coladinho. Depois, pessoal, eu vou estar fazendo aqui o rejunte, tá? Preenchendo esses espaços aqui de massa também, ó. Para não ficar esses buracos, tá? Mas isso só vai ser no final. Então vamos continuando aqui. Começou também os bichos me pegar. E aí eu já passei aqui o nosso creme. Porque aqui tem muita muriçóca e tem um bichinho preto que é terrível. Pessoal, eu achei que a nossa massa não ia dar. É, eu achei que era pouco, mas eu acho que vai dar sim. Ainda tem bastante massa. Eu não sei se vocês já repararam. Nos nossos primeiros vídeos, né? Quando eu faço o voo de drone e eu vejo aquelas casinhas simplesinhas. Eu sempre comentava. Imagina a gente comer uma comida no fogãozinho a lenha. Então, é... Tudo acontece, né? Num tempo de Deus. A gente estava com esperança, né? Estamos aqui realizando esse projeto. E se eu estiver fazendo alguma coisa errada, como eu sempre falo, vocês podem estar ajudando aí. E a gente está muito feliz. A gente vai fazer esse fogãozinho a lenha e vai dar tudo certo. E vamos comer uma comidinha saborosa, né? Vamos realizar aquela vontade que a gente sempre teve. Então agora, pessoal, vamos colocar essa lateral. Essa massa aqui, eu vou utilizar ela rápido, porque seca... Se deixar muito tempo parada, ela seca rápido. Eu já peguei até o jeito, pessoal. Será que eu já consigo assentar piso, azulejo? Eu não me arrisco não, viu? Aqui eu levantei as duas laterais, né? Desse lado e desse outro lado. A gente fez duas camadas, mas eu vou estar fazendo mais uma, tá? Vai ser três camadas. E aí, essa terceira camada, eu vou dar uma recuada pra dentro, tá? Tanto aqui desse lado, quanto desse outro lado. Por quê, pessoal? Depois que eu colocar essa... Essa... Essa chapa, ela vai ficar mais apoiada aqui em cima, tá? Se eu deixar ela mais recuada, aí ela vai passar direto, entendeu? Aí eu vou estar fazendo isso nas duas laterais, tá? Vou estar sempre dando essa recuadinha pra dentro. Assim, tá? Dos dois lados. Aí vai ficar essa diferença sozinha, ó. Pra dentro. E esse detalhezinho pra fora. Aí, dessa forma, a chapa vai ficar em cima certinho. Então, eu vou terminar aqui. Eu já mostro pra vocês como é que vai ficar. Prontinho, ó. Finalizamos aqui, ó. As nossas laterais do fogão a lenha. Ficou muito legal. Aqui, eu revezei, tá, pessoal? Porque faltou esses blocos maiores. E aí, eu usei essas placas mais finas, tá? Aí, eu usei os dois últimos aqui no fundo. Fiz aquele recu, como eu tinha dito pra vocês. Ó. E ficou um detalhezinho aqui na frente, ó. Mas, depois que rejuntar, vai ficar bem bonito, ó. Ficou bem bonitinho. Tá bem retinho, ó. Foi feito a olho. Não usei plumo, tá, pessoal? O correto é usar. Então, ficou legal, ó. Agora, eu vou colocar aqui em cima pra vocês verem a chapa. Como que vai ficar, tá? Olha só. Que legal, galera. Que show de bola, hein? Se eu não tivesse feito aquele recuo, pessoal, ó. Aqui, beleza. Essa parte aqui, ela é mais larga, tá? Aqui, podia ser que segurasse aqui nessa parte de baixo, aqui, ó. Agora, aqui, nessa outra parte, que ela é menor, ela é... Começa maior lá e vai estreitando. Essa parte aqui, já não ia segurar. Se eu tivesse seguido rente aqui, ó. Dos dois lados. Ela não segurava e ela ia fazer isso aqui, ó. Cair pra frente. Ficou top, né? Olha que legal. Show de bola. E aí, pessoal. Nós vamos rejuntar também. Eu vou só finalizar agora aqui a parte da saída de ar. Da fumaça, melhor dizer. E aí, nós vamos rejuntar. Eu coloquei um pouquinho aqui, só pra fazer uma demonstração pra vocês. Aí, a gente vai pegar um pouco da massa e vai rejuntando esses espaços. Eu não sei se eu deixei muito juntinho aqui. Acho que era pra gente ter abrido um pouquinho mais o espaço. Mas vai ficar bem legal. E aí, eu vou rejuntar pra não sair fumaça por aqui, tá, pessoal? E depois que eu rejuntar tudinho, aí eu vou colocar essa chapa em cima. E aí, eu vou vir passando uma massa por aqui, ó. Pra poder vedar 100% pra fumaça sair só por aqui. Nos nossos tubos de barro. Nossa, vai ficar muito legal, pessoal. Muito legal. Já deu uma cara aqui de fogão a lenha. Então, pessoal, esses blocos refratários, eles são indicados para alta temperatura. Se fosse aqueles tijolinhos de barro, como, por exemplo, esses daqui, eles rachavam tudinho, tá? Até aqueles tijolinhos que é parecido com esse, que ele é de barro, ele também racha, tá, pessoal? Então, esse daqui é o ideal. E não veja a hora da gente fazer a nossa feijoada. E nós vamos fazer, além da feijoada, tá, mostrando pra vocês, falando sobre o funcionamento, se ficou legal, se deu tudo certo. Vou falar pra vocês o sabor, se ficou bom a feijoada. E também vou deixar pra vocês aí os ingredientes, o passo a passo que é ele fazer a feijoada, tá? Então, vamos agora seguir aqui, então, o nosso outro passo, que vai ser fazer a parte de trás, onde vai sair aqui os nossos tubos, que são aqueles tubos de barro, pra poder a fumaça subir pra cima. Eu só não sei como eu vou fazer aqui. Eu acho que eu tenho que fazer algum corte, quebrar alguma coisa aqui, depois fazer uma vedação. Depois eu vou até pedir ajuda aos universitários, aos amigos, né? Então, vamos lá, vamos terminar aqui, antes que a nossa massa endureça. Pessoal, eu tive que fazer um pouquinho de massa comum, é areia fina e cimento, porque na parte de trás, onde vai ficar a saída de fumaça, eu vou utilizar dois blocos. Três blocos, na verdade. E aí, eu vou sentar esses blocos com a massa comum. E aí, na lateral, pra não rachar, eu vou colocar as placas refratárias. Os nossos blocos não deu, os blocos refratários, a quantidade que eu comprei foi pouca. Oh, catorrinho! Fala oi pro pessoal, fala oi pessoal! Eu vim ajudar. Vim bagunçar. E se eu marcar aquela massinha, você tá fazendo isso? Não, isso aqui é cimento normal. Aí, galera, vamos aqui utilizar um bloco comum. Tá? E depois a gente vai colocar aqui, ó. Essa aqui pra poder proteger. Aí, quero... Foi assim que a gente tinha medido, não foi? É, galera. É assim que as coisas andam. Quem tem curiosidade, sempre arrisca em fazer as coisas. É aquele ditado, né? Ninguém nunca nasce sabendo. Né, dona Kelly? Uhum. É verdade. Então, se você tem vontade de fazer alguma coisa, vai e faça. Né? Quem tem força e vontade, consegue. Aí, ó. Aqui já dá uma proteçãozinha, ó. Tá vendo? Coloquei o bloco aqui. Porque faltou. Aí, até eu comprar, chegar, vai demorar. E a gente é um pouco ansioso. Quero estar com vontade de fazer a comida gostosa. E eu com vontade de ver funcionando. Aí, a gente tem que colocar em prática. E fazer logo, né? Mostrando aqui, ó. Aí, galera. Mostra aqui, Kelly. Ó, depois que a gente coloca os blocos os de barro, aí eu coloco essa proteçãozinha aqui pra não passar aqui em tudo, né? Deixa eu pegar aqui a colher. Tá ficando bom, viu? Tá parecendo até que eu sou profissional. Só parece, né? Porque é profissional mesmo. Mas profissional é assim. Olha aí, ó, pessoal. Como é que tá ficando o fogão, ó. Passa um pouquinho. Vai saindo. A gente tinha montado a gente tinha montado o fogão na lenha colocando os blocos tudo solto em cima do outro. Pra fazer aqui a arte, né? E aí, a gente tem que relembrar como foi que a gente fez. É isso mesmo. É isso mesmo, né? A gente coloca dois aqui. Aí, dessa forma... Mostra aqui, Kelly. Ó, dessa forma protege os blocos, tá vendo? Se a gente não colocasse ia ficar a quentura aí em cima desse aqui ia rachar. Então tá ficando bem legal. Tá aprovado? Uhum. Vamos pegar a massinha pra colocar aqui. Deixa eu sair. E aí, a câmera man. Câmera man. Borita, não sabe nem filmar. É, tem que aprender, meu. Porque só ele participando da filmagem não dá certo, não. O povo já tá enjoado só ver minha cara nos vídeos. Tá nada. O povo gosta de você, meu filho. Ah, eu gosto de vocês também. Eita, olha isso. Agora que eu vou achar um pouco de dificuldade vai ser na hora de colocar a saída da fumaça. Depois daqui eu vou fazer um acabamento vou dar um reboco aqui e aí vai esconder essa imperfeição. Mais importante é ele funcionar. É. Mas se ficar alguma imperfeição a fumaça não sai. Então tem que estar tudo tampadinho os buracos. Ó, perder o bom é perder o match mão na massa, ó. Tá sujando a mão. Top. Agora nós finalizamos aqui a parte de trás colocamos os blocos, né? Como eu falei pra vocês a proteçãozinha pra não pegar a quentura. Aí eu coloquei essa outra parte aqui pra poder apoiar a nossa saída de fumaça. Eu não vou forçar muito porque a massa tá um pouco mole. Depois que secar a gente vai colocar aqui vamos fazer a vedação na lateral depois vamos fazer um reboco aqui pra ficar mais bonitinho, né? E agora a gente tá rejuntando a gente tá tampando as brechas pra não passar fumaça tá ficando bonito, viu? Ó Depois a gente vai ter que abrir um buraco aqui em cima também é que ele tá tampando, ó tudo que é brecha a gente tem que tampar eu não sei como eu vou fazer aqui qualquer coisa eu pego uns pedacinhos de bloco alguma coisa de telha coloco aqui tampo depois a gente faz um acabamento bem bonitinho ficou muito bom, pessoal muito bom mesmo e eu achava que a massa não ia dar, ó e ainda sobrou bastante massa depois a gente vai também vedar essa chapa também depois que a gente colocar aqui em cima nessa lateral aqui, ó a gente vai colocar a massa também essa massa refratária que a gente vai ter que ir Bom pessoal, então essa é a hora mais esperada. Eu acredito que vocês também estejam ansiosos. Já terminamos aqui o nosso fogão a lenha, tá? Será que ficou legal? Será que está aprovado? Vamos mostrar para vocês, tá? Mas antes, vou mostrar algumas coisas que eu fiz aqui também no fundo da nossa chácara Maria Eduarda. E começando na nossa primeira novidade, que foi essas pedras que a gente colocou aqui na passagem, tá? Logo aqui na entrada, vindo do corredor, a gente já entra aqui, ó. Coloquei essas pedras para poder ficar bem melhor quando chover, né? Não fazer lama. Aí a gente espalhou aqui sobre o fundo, tá? Aí eu fiz um caminhãozinho aqui também, ficou bem legal. Depois eu quero estar preenchendo todo esse espaço aqui. Só vou deixar mesmo assim o buraco ali onde estão as árvores, tá pessoal? Aí nós colocamos um pouco aqui também. Eu não finalizei, não coloquei em tudo porque eu estava um pouco cansado. E aí eu acabei não colocando, mas depois eu vou estar colocando em tudo aqui. Comprei também essas cadeiras para a gente poder colocar aqui do lado da nossa mesa. Para a gente poder comer uma comidinha no fogão a lenha, tá? No próximo vídeo vamos estar fazendo uma comida bem deliciosa para vocês verem se funcionou mesmo o fogão a lenha, né? E vou estar falando para vocês se a comida também está boa. Porque fogãozinho a lenha, né? Comida no fogão a lenha é top demais. Então nós compramos essas cadeiras. Vamos colocar aqui ao redor da nossa mesa. Porque está chegando visita, né? E a gente tem que receber o pessoal. E continuando aqui, pessoal. No nosso caminho de pedras, né? Outra mudança que nós fizemos foi cimentar aqui a parte onde fica o nosso fogãozinho a lenha, tá? Antes de mostrar para vocês, nós tiramos aqui um murinho que tinha, né? Tinha um murinho aqui. Eu quebrei ele. Olha como ficou legal. Fiz aqui um concreto bem resistente. Bem firme mesmo. Ficou bem legal, tá, pessoal? Então, agora é o momento mais esperado. Como será que ficou o nosso fogão a lenha? Será que está aprovado? Então, vou mostrar para vocês agora. E esse foi o nosso fogão a lenha. Quem diria, hein, galera? Olha só como ficou bonito. E, sinceramente, eu nunca tinha feito um fogão a lenha e fiquei admirado. Parece até aquele fogãozinho que você já compra pronto, né? Então, galera, vocês viram aí, a gente colocou esses blocos refratários, tá? Também utilizamos aqui essa argamassa, que ela é própria para aguentar alta temperatura, tá? Ficou bem bonito mesmo, pessoal. Olha só. Já também conseguimos aqui umas lenhas. Nosso amigo Cristóvão, nosso vizinho aqui, um amigão, ele cedeu para a gente aqui as lenhas. E nós vamos estar fazendo a comidinha no próximo vídeo aí para vocês estarem acompanhando. Na parte de trás, pessoal, a gente tinha utilizado esses blocos de barro, tá? Como tinha acabado os blocos refratários, aí, como eu sou muito ansioso, eu queria ver tudo pronto, aí eu acabei utilizando esses blocos mesmo. Mas eu fiz aqui uma proteção, né? Vocês viram aí no vídeo. Ficou muito legal, tá? Essa base também aqui, onde sai a fumaça, eu puxei a telha mais para cá, depois coloquei o outro aqui, né? Fiz uma massa. Aqui eu fiz uma massa de cimento e aproveitei uma argamassa que eu tinha também aí. Misturei, aí ficou nessa tonalidade preta, tá, pessoal? Ficou muito legal mesmo. Nós ainda não testamos. No próximo vídeo, nós iremos testar, fazer algumas receitas. Vai vir visita para cá. Então, esse é o nosso fogão a lenha aqui na Chácara Maria Eduarda. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa construção do fogão a lenha. Ficou muito legal mesmo, pessoal. E agora a gente está na ansiedade para ver se vai funcionar, se não vai sair fumaça nas laterais. Vamos fazer uma comida top aí. E está mostrando para vocês todo o funcionamento desse fogão. Então, se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar aquele joinha para o YouTube indicar os nossos vídeos para todas as pessoas, né? Que gostam desse tipo de conteúdo. Então, meu, muito obrigado. Fiquem com Deus e até mais. Fiquem com Deus e até mais. Legenda Adriana Zanotto